Fala galera, aqui no Drops de Jogos nós fizemos um react ao State of Play, evento importantíssimo da Sony para entender o que vai chegar para o Playstation 5 e para PCs neste ano de 2024. Eu e meu irmão Paulo Zambarda de Araújo, a gente fez essa reação. Não esquecendo pedindo para vocês darem like e compartilharem esse vídeo aqui na rede social de vocês para vocês entenderem todos os detalhes do evento da Sony. Vamos ver juntos. Do pessoal do Astro's Playroom. Esse vai ser um bem interessante. E se não for sobre o Astro, talvez algum outro. Agora, pergunta o que não quer calar. Vai ter Bloodborne para PC? Não tem Bloodborne. Ano que vem faz 10 anos de Bloodborne. Você acredita nisso? Nossa. É, então. Espera aí, vamos lá. E aí, Lid, hein? Boa noite, Kael. Concord tinha recebido só um teaser até então. Mas, ok. Mas, ok. Aventura sci-fi. Caramba, eles estão muito no... O suquinho de Marvel, né? Dessas vinhetas. Uhum. Opa! Novos estúdios. Bom, lembrando, isso é... Concord, né? Uhum. Parece Guardiões da Galáxia. Parece um bocado. Tá frio aí em São Paulo? Bastante. Tá, eu tô com três camadas aqui de roupa. Ah, é, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci, cacete. Temos legendas. Temos legendas. Mas eu vou acertar o de design aqui. Peraí, não. Nemar. Nós vamos. Nós vamos. O que? Eu vou acertar o outro. Ah. Não se move. Nós vamos tomar isso de suas mãos. O que? Isso? Ficou. Hum. O que? Onde está o Rande, bro? Eu não consegui isso. Capoeira, Bill. Seleza! Ok... Overwatch, né? É, mais um jogo baseado de classes e... Ah, Overwatch, vai. Não... É, Overwatch. Ah, mas é o Overwatch não é só porque os personagens têm skills diferentes. A gente tá vendo, pode ser uma coisa muito bem PBE, né? Um, esse é você! Eu estou desenvolvendo um gosto para destruição. A Sony, ela tinha colocado várias propriedades pra... Eles querem mais... Pra render, né? É, mais jogos free to play, mais jogos com live service. E apesar das... Ninguém está morrendo desonorvelmente. E também, nós estamos trazendo isso de volta com nós! Muito baixo, né? É, 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 é melhor. Hã? Deixa no meio, deixa no meio. É, é. É, é, é. Porque você evitou uma morte desonorável. A morte quase morrer é a melhor forma de aprender como não morrer. Ou algo. Eu sabia que isso ia funcionar. Isso não era o plano. Não, não era o que nós começamos com. Ok. Outra cliente satisfeita. Goods delivered. Eu enviço todos o seu cut. Então você, tipo... Carriera-se com você para situações de emergência ou algo assim? Ei, Mara. Não se jogue sobre algo assim. Nosso próximo trabalho é em algum lugar com menos desonorável. Eu não tenho desonorável. Sem desonorável, eu prometo. Nós estávamos separados por tanto tempo. Eu pensei que eu nunca ia sentir o seu fogo e o seu braço de novo. Você parece ridículo. Concorde! Ah, não é não. Concorde é um 5 minuto, primeiro-pensador. Ah, é um Overwatch. Não, é um jogo de tiro 5 contra 5. 5 contra 5. Eu acho que eles tinham um jogo chamado Arc Raiders. Não lembro se era da Firewalk. Acho que não. Mas aí... Mas aí... Ah, pronto. Pelo menos a gente vai ter gameplay dessa vez. Pelo menos ficou só no CGI, né? Que tá bonitinho. E então, não sei se é algo que ele ainda perde. É uma primeira pessoa. É um Overwatch. Caramba! É tipo Guardiães da Galáxia com Overwatch Overwatch, é Gostei do cara O revolverzinho dele é legal Parece legal Parece da hora Mas é isso É o mês de sempre O Rafael tá rindo aqui A gente teve a mesma Acabou de ter o lançamento do Já nasceu morto, diz o Karel Kahn Ah, não digam morto Esse formato de jogo é um formato Ok, mas O duro é achar diferencial, né Sim Ok, vamos tirar Overwatch do Pário Isso aí é Valorant Não, não Valorant é bem mais específico Isso aí tá batendo de frente com O Marvel Rivals, que vai ser mais pra frente Que é o Overwatch da Marvel Então É, não O Valorant é muito mais Ele é mais específico E o Valorant é sobre Mas o Valorant não se tornou específico Porque no começo era bem Overwatch Não, não Ele tinha É que são jogos realmente Se você assistir pela tela Eles são muito parecidos Mas o feel do Valorant é muito mais De um Counter Strike Esse sim parece mais um Overwatch Tipo, cada personagem com sua habilidade Exato Arma secundária e arma primária O objetivo do... É, exatamente Cada um tem a sua própria arma específica E habilidades que vão... Que vai com um tipo de arma Aquele elemento estratégico também, né? No meio do tiroteio Sim É, se... Isso é uma coisa que vai acontecer A gente vai ver muito mais jogos de graça Na Apple Station Fala meus Pixels Lá do nosso grupo Gamers de esquerda Opa Bem-vindo Seja bem-vindo A animação podia ser um episódio De Love, Death and Robots Da Netflix, né? Podia, podia A animação estava realmente bem feita Bem atuada E... Bem legal de assistir A... Você acha que a gente pode ter um momento Em que todos os jogos anunciados Dos jogos ali disponíveis Eles vão ser free-to-play E jogo premium Vai ser a coisa Vai ser a exceção A regra Cara Acho que pra novas IP sim Não, porque tem um caso desse Já tinham o... Já estava sendo esperado E eu não acho ruim necessariamente Esse modelo, entendeu? O problema é... É que eu não sei Do ponto de vista da indústria O quanto isso é sustentável também Porque aí vai ter mais flop Exato O... Cliff Lyszynski Da... Antiga Boss Key, né? Antiga... Ele trabalhava na... Acho que ele era parte da Epic Aí quando... Você vai trabalhar na Boss Key Depois ele aposentou completamente Da indústria Mas na época que saiu Overwatch Ele fez um comentário bem interessante Porque na época Ele tinha lançado um concorrente do Overwatch Que era o... Lawbreakers Uhum E esse era um jogo Bom Que ele... Tinha muita coisa de... Quake nele Mas ele fazeu completamente Porque ficou na sombra do Overwatch E a coisa do que ele... O comentário dele foi Em jogos online Você tem... O pod... É um pod com... Até dois lugares Não três Então você tem no caso Overwatch Você tem mais um jogo E você tem um terceiro Que o terceiro aí Já vai ser esquecido Eu não sei se o Concord Tem alguma chance Visto que ele não tem... Opa! Opa! Tão cedo Ah, e lá vai eu Fazer nota pro site Peraí Se o Forte for tomou Contra o Forte do primeiro Tá ótimo Jetpack Interactive Não é? Nixis? Ok E agora hein Dá pra confiar Não dá Eu não sei Não conheço Esse estúdio Você vai morrer Ratoz do Spartan Isso pode acontecer Ah, lá já tem Já estão anunciando As features É, eu acho que o Spartan Saiu esse ano Até o final do ano Por conta de estar Anunciando as features Já, né? Já, já Deixa eu dar uma nota Aqui no site Eu tô com a segunda tela Aqui aberta Me fala se sai data, tá? Aviso sim Sim, gente Aqui a gente faz streaming A gente faz tudo junto Ah lá Dezenove de setembro Dezenove de setembro? Dezenove de setembro Dezenove de setembro Tá bom Dezenove de setembro Dezenove de setembro Opa O que que foi? Tem coisa nova Uhum É, eles sempre pegam isso É um anúncio conhecido E um desconhecido Junto Sim Ah, eu acho que é o Forte do Chega em dezenove de setembro, né? Isso Talvez esse é o Wolong Uhum É isso aí Quer dizer Não, não o Wolong não É o próximo Dynasty Warriors Mas agora vai ser da China Eu acho que eu jogo novo Uau Bom Vamos ver se vai ser bom, né? Hum Mas o Mega Force Não deixou muito a desejar, não É claro que o último Dynasty Warriors Foi bem ruizinho Acho que foi o 9 Mas o Mega Force Ela fez os ports Os ports, né? As adaptações de Berserk É Até com Titan E Até Fire Emblem Se não me engano Dynasty Warriors Origins Dynasty Warriors O novo Dynasty Warriors Mas Não, esse eu não vou Nesse eu não vou na nota agora Esperar a concorrência dar Eu pensei que eu estava sonhando Isso não foi um sonho Ah Nós vamos realmente transportá-lo para Mirroland A música é boa O que? Um jogo de plataforma Um jogo de moda Parece bonitinho Ah, tem combate O que que é isso, gente? Cara, essa é a praga do Palm World, cara Ah, falando do Palm World A Mirroia tem que fazer Algumas Alguns lançamentos para fazer 5 esse ano Eu sei que eles têm o lançamento de Star Rail Programado para algum momento E Zenla's Zone Zero Já está em data aí Para o comecinho de julho Hum Talvez vai ser um jogo muito sobre tirar fotos Foto-mode do game Infinity Kiki Niki O que é isso, cara? Um traço bizarro Ok, mesma publisher Desenvolvedora Mas completamente diferente Ah, eu acho que esse é o Black Myth O Souls O Souls Ou não Acho que não é Souls, não É outra coisa Outra coisa Isso não é Gameplay Isso não é Gameplay Não Agora talvez seja Totalmente Souls Isso é totalmente Souls Mas o jogo não se parece com nada que eu já havia anunciado Aham Parece um Souls meio genérico, né? Com os gráficosinho Antara Ballad of Antara Então Nova IP Também Tips works Pô, legal Jogo novo, jogo novo, jogo novo Até agora Nada que a gente está esperando Igual do Forn Igual do Forn Quest 3 Estava saindo Eu gostaria de ser um herói E romper a cursa Ah, eu gosto dos jogos pela Skydance É, então, né? Walking Dead Senses Sinners É um dos melhores jogos VR que eu já joguei A expansão dele é uma droga O Kael mandou aqui no comentário, você viu? E eu querendo pegar um Playstation 5 no final do ano Já vi que é melhor pegar um Steam Deck E uma placa de vídeo nova É, investe em PC, cara Cara, se pelo preço do Playstation 5 Você consegue pegar esses dois É melhor mesmo, viu? Ah, lá Então, quer dizer que vai ser mais A gente estava com o Playstation 5 aqui Mas era parceria com a Sony Então, eu e o Paulo A gente testa as coisas no PC, né? É Ô, o Uspers da hora Ó, ó Que da hora O Paulo pira em jogos de VR É, não, eu gosto Porque, bom Eu já tive bastante experiência com ele agora, né? Então, eu sei que Quando veio É estranho isso, né? Uma Um trailer Uma tela Uau! Oh, oh, oh Ah, sim Um trailer em 2D Ele não passa nem de longe A sensação que é você estar jogando no game Mas esse negócio de você pegar a flecha Girar e botar de volta no arco Eu acho que já vi jogos para vocês fazerem E... Caramba Tem rim of Mas também Nenhuma data, né? Bom Não Pelo menos para esperar aí Fox? Será o jogo do Homem de Ferro? Não Não Isso é... Alien Será? LV357 É, é Alien Sim, sim, Alien Island Isolation? Não, não vai ser Isolation É um novo, então É um novo, é um novo Cara, jogar essa porra em VR, mano Ah, não Esse é sensacional Esse eu quero demais Rogue Incursion Sim, agora com gameplay E... Ah, ok Final do ano Outubro, novembro e dezembro Ah, é que tá, né? Behemoth, Alien Rogue Incursion Eu quero jogar seu PC Eu não quero comprar um Play 5 pra isso Oi, pessoal Eu sou Sean Benson Eu estou de volta no State of Play Para introduzir mais animais Titles Chegando para o Playstation Começando com um Super Anticipado PVP Shooter Playable soon No PS5 Homem de Ferro Playable Shooter Oh, e agora Marvel Rivals É o Overwatch da mãe É o Overwatch da mãe Venom Que, por sinal O pessoal que conseguiu testar ele Teve que fazer Assinar um contrato bem bizarro Mas, ó Heróis novos Oh, Venom Não lembro do Venom que tá disponível Wow Nice Ok, eu não sei quem é esse Será o O Adam Warlock Hello Nossa, o Punisher tá bombadaço O Punisher e o Raccoon Parece Magneto, né? É o Magneto O Magneto e a Feiticeira Escarlate É, é o Adam Warlock mesmo É o Star Lord O Magneto e a Feiticeira Spider-Man Ah, o Homem-Aranha Ele tá com um... O Balanço da Teia é melhor do que... O pessoal comparou muito com o do Play 2 Na época É, não com os jogos atuais do Homem-Aranha Os jogos atuais do Homem-Aranha Tá melhor A Tempestade Storm Novos heróis Novos heróis E aí, será que vocês não têm um novo período de... Espero que tenham um Open Battle Ah, Galacta Filha de Galactos Oh, quem é esse? Pantera Negra? Hum, misterioso, hein? Isso Beta Beta Skulled Spider Everstone Isso é... Naraka? Não Olha o Soul de novo Tem cara de jogo da Team Ninja Mas... Eles acabaram de lançar o... O... Rise of Homem Caraca Que loucura Where Wins Meet Eu acho que eu já vi esse nome Hum... Hum... Talvez não Talvez você já se enganando Olá, amigos e fãs Eu estou super emocionado De convocar todos os meus amigos De volta ao anual Blackwood Winter Getaway Oh, novo jogo da... Super Massive A galera... É, 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 não Ah, não, esquece Aquele do Antio Don, né É, o port do Antio Don pra PC É o remake do Antio Don, na verdade É muito estranho isso Eu gostei uma vez que o Jovem Nerd Fez a gameplay completa do Until Dawn E aí eles rodaram Como se fosse uma novela, sabe Sim, eu lembro disso Eu lembro do Until Dawn Ele tem uma trama muito boa Personas interessantes A gameplay dele era meio ruim Porque se você botar assim O Rafael no comentário, Galacta, aí já é lactação Nerd doll amé Mas você tinha que segurar o controle do Play 4 Assim, parado E muita gente ficava tipo Porra, mas eu deixei o controle parado Em cima da minha perna E o boneco morreu Do mesmo jeito Dá pra ver uma Diferença gráfica Mas não é, eu não sei se Bom Não tem mais essa de Ah, o jogo que merece ou não merece Esse remake do Last of Us primeiro, né E virou tipo Last of Us 2 Só que com a L jovem, né É Pô, mas não tem uma data Esse aí já tinha tido um anúncio Caramba Bom, vamos lá Ah, Path of Exile 2 Saindo pra Play 5 Tem trailer? Tem trailer Path of Exile Ele Comeu O lanche do Diablo Entre Diablo 3 e Diablo 4 A Grand The Gear Games Ela conquistou toda aquela fatia do mercado Que a Blizzard deixou Pros fãs Uhum E agora com a lança Muita sequência Eu acho que eles querem Continuar Essa Porque o Path of Exile Jogos free to play Ele é o que Mais deu certo Nesse sentido Agora a gente tem Diablo Immortal É claro, mas Path of Exile Pô, e olha o gráfico disso aí, tá Bonito demais Mas ele assim Ele Enquanto o Diablo 4 Ele é a coisa mais voltada pra O novo jogador Os caras tem que reagir mesmo, né Porque Diablo Não, o Diablo ganhou Reconquistou bastante gente Depois do 4, mas Eu acho que ele Não pegou o nicho Do Path of Exile Porque o Path of Exile é Oh, vai ter que Cauticop Ok, isso é legal Mas o Path of Exile Ele era pra ser Que é um jogo bem mais Exigente Em termos de Build Em termos de equipamento Em termos de grind Entendi Oh, vai ter crossplay Isso é ótimo Pra quem tá jogando no TC Pra quem tá jogando no Playstation Cross progression Ok Oi, tá bonito pra caramba Uhum Mas o importante é Tem data? Qualquer data Quero data Early access Final de 2024 Puxa o Tava aí Setembro, outubro Ah, Santos Hill 2 Angela Orozco Mudaram a cara dele Mudaram Tá com uma cara Bem mais saudável Agora Quer ver que vai ser tão estranho Tem que ver que vai ser tão estranho Você não deveria estar aqui Olha, se for tão bom quanto a reimaginação do Alone in the Dark Que ficou boa, né? Ficou 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 Capcom Ah, é amanhã Ou é Esses dias É hoje É um pouco mais tarde Ah, é hoje Tem um montão de erros Ok Eu quero ver isso Monster Hunter Wilds Tô vendo, tô vendo 9 horas da noite Não, tá falando aqui aos 8 Então, né, às 8 Deixa eu ver aqui O horário do YouTube É, mas você vai ser logo depois do State of Play É, a gente pode ficar, né? Incrível O que você acha? Você consegue? Eu não sei Se não, eu fico Não tem problema, não Eu já faço 7 horas logo de transmissão Dane-se Eu tô fazendo outras coisas aqui também Juntos Olha isso Uau Você que gosta de Monster Hunter, né? Queria ter tempo de jogar mais Mas eu fui apresentado a ele Na época quando eu ainda tava na faculdade Quando ele tava saindo pra Wii, Wii U E... Monster Hunter, ele É uma daquelas franquias É igual ao Dragon Quest Quando acontece É um momento assim Não, é um momento pra indústria É um momento pro Japão inteiro Sabe, eu... Parece que o pessoal ficou um pouco decepcionado com o Rise Não são Great Jagras Diferentão Mas, obviamente, eles estão pegando a deixa do Monster Hunter World Que foi quando a franquia se consolidou no Ocidente Porque até então ele era muito nichado Ele era muito separado do resto Você teve a franquia que começou no Play 2 Aí... Play 3 Eu não lembro de ter nenhum Monster Hunter, na verdade Mas... Eles consideraram bastante no PSP Wii 3DS E por aí vai Quando chegou no World Aí eles pegaram Play 4, PC e Xbox One Na época E... Essa é uma continuação direta Da... Do que eles conquistaram com o World Parece que estão integrando agora Eventos climáticos Eventos de... Você pode trazer um... Um bichinho pra... Te ajudar a cavalgar Esse novo cenário E... Bom Acaba com 2025 Eu acho que você pode muito bem lançar no começo do ano Igual o Dragon's Dogma saiu agora Olha lá Se você comprar o World e o Iceborne Você já ganha skins exclusivas Bom Agora a gente tá no território Ah, e... Tinha a subir Eu quero ver o que é isso aí Vou ficar quietinho Vamos ver Mais Astro Bot Bem forte Ai rapaz Ai rapaz Ehehehehe Uooooooo Ok Que legal É, ele já teve data anunciada, né? Esse jogo é novo. Esse jogo é novo. Astrobot, teve o Astrobot... Acho que o Rescue, que era um jogo para o lançamento do PlayStation VR do primeiro, na época do Play 4. Aí ele teve o lançamento do Astro's Playroom, que foi um jogo exclusivo, e foi o lançamento do Play 5. Esse, parece que é a primeira vez que a gente vai ter um jogo para você comprar. Aí, todas as franquias. Barapa, Aiko... Uncharted... A musiquinha é muito legal. Olha o Play, o Voador. É, o Play 5, o Voador. Muito legal, né? De todos os mascotes da PlayStation, o Astro é o que eu acho que melhor representa a marca. Ele meio que ocupou um pouco o espaço do Crash, né? Sim. E tem tão poucos jogos, eu acho isso complicado, sabe? Eu acho que eles deviam ter. É claro que... Parece que o jogo está sempre ali para demonstrar uma variedade muito grande de mecânicas, o que dificulta bastante o processo de desenvolver ele. Mas, assim, pelo menos agora a Sony está realmente dando uma... Uma chance para... E eu espero que ele chegue... É o Mario da Sony, exatamente, Rafael. Eu espero muito que ele chegue para o PC. Se for, vai ser a primeira vez. Astrobot. Astrobot. Qual que é o subtítulo? Não tem subtítulo. O que? Desde setembro. Só Astrobot. Você fica confuso demais. As empresas, a impressão que der é que elas não sabem dar nome, né? Beleza para visitar o blog PlayStation para mais sobre os jogos que você já viu. E também para o PlayStation.com para as mais notícias em dias de jogo. Essa celebração global vai até o 12 de junho. Com negócios no mercado PlayStation, novos conteúdos no mercado de PlayStation Plus e muito mais. O que é isso? O que é isso? Acabou? Uau! O que é isso? Um pouco mais de meia hora.